e hoje 21 do 12 vai para Jair, Jário, Irmão Mar, Cancão, tá brigando, vai chegando para perto para ver se pega, para toda a galera massa, esse vai para nosso amigo Pedro César, soltou, voltando para a natureza, hoje 21 do 12 de 2021, bem 10 na pegada, vai para nosso amigo Aldo Gaturama, Pinto Dudé, Irã Monteiro, e vai também para nosso amigo, deixa eu ver quem mais, Zé do Salão, Marcelinho da Pedra Linda, enfim, para toda a galera massa que curta o esporte, pegada ali, bem 10 na pegada, cuida!